O que acontece de importante no Brasil e no mundo, passa por aqui. www.sobralportaldenoticias.com, seu site de informações. O Teatro Sanjão foi palco do show do artista sobralense Vicente Lopes. Ele mostrou músicas em parceria com o cantor Climério e Ednardo. É em mistério entre a terra e o mar. É em mistério entre a luz e o vento. É em mistério que eu amo, eu tô feliz. É em mistério entre a luz e o vento. Está no animado, vai de nove, vira, vento. Aqui é quando vai Komatsu. Três por quatro, está escrito aí. Sobral Ponta Notícia, meu nome é Tarcísio Sardinha, estou aqui no Teatro São João Fazendo esse beleza do show com o meu amigo, meu parceiro Vicente Lopes Muito orgulho aqui, vim participar do show dele Acompanhando de grandes músicas de Sobral, que eu sou de Fortaleza Esse show, Vicente Lopes Acosta, uma proposta diferenciada Tentando levar uma instrumentação adequada a uma parte do meu trabalho Que está baseada principalmente no início da minha atividade como compositor E reunindo músicos de grande talento aqui de Sobral Com a presença do Tarcísio Sardinha, que fez o arranjo do meu CD Nascente Que também nós vamos executar várias canções Inclusive Vira Vento, A Própria Nascente e outras canções Vamos tocar também Lagoa de Aluá em parceria com o amigo Ednardo E fazer uma homenagem ao Belchior, nosso grande compositor Que já está fazendo falta a todos nós Enfim, é um momento de reencontro com esse público aqui de Sobral Para mim é uma satisfação muito grande E poder estar dentro da programação dos 241 anos de Sobral Mais uma vez a gente reunido aqui para poder contemplar a obra dos maiores Que para todos nós é um dos maiores artistas, sem dúvida nenhuma, dos maiores artistas sobralenses O Vicente Lopes é fazer uma viagem no tempo Uma viagem de volta no tempo E viver uma emoção presente novamente Acredito que esse expoente que o Vicente é Vem trazendo também um incentivo para as novas gerações Às vezes a gente percebe um intervalo cultural Uma lacuna cultural Naquele momento em que estava presente nos palcos do Teatro São João Diante do Festival do Mandacarô Em seguida, depois, alguns festivais promovidos na época Exclusivamente por estudantes Mas que atraía a sociedade E aquelas pessoas interessadas Que procuravam mesmo culturalmente se informar Perceber, sentir aqueles momentos E depois há uma lacuna Uma lacuna nesse momento musical, cultural De produção musical em Sobral E a volta do Vicente Que acredito que tenha acontecido já há uns 10 anos Essa volta dele para Sobral Isso fez surgir um novo momento Suscitou Eu diria, vou me incluir aqui Em nós outros, menores compositores Letristas, artistas sobralenses A vontade de voltar aos palcos do Teatro São João É sempre bom É sempre gostoso ouvir Vicente Lopes No próximo show Quero vocês todos lá também Sou fã antigo do Vicente Lopes Não é de hoje que eu gosto da música dele Acompanhei ele nos festivais aqui em Sobral Todos eles Sempre foi o mesmo talento A mesma voz O mesmo violão Para mim é um super músico Um grande compositor Um grande cantor Amigo do coração Valeu Valeu muito o show dele Muito bom Muito bom o show do Vicente E quem não veio perdeu Uma oportunidade de ouvir Grandes canções Que o Vicente acompanha Grande compositor do Vicente Lopes Sobral Isso aí O Vicente é um excelente compositor E cantor E toda a vida que eu assisto o show do Vicente Eu fico emocionada Principalmente lembrando da minha juventude Dos anos 80 e 90 E cada vez gosto mais Do show do Vicente Parabéns amigo Show do Vicente Lopes Aqui no Teatro São João Hoje trazendo de volta a cultura E a boa música para a terra de Sobral Vicente é um sobralense Que ajudou e continua trazendo novidades na música E mandando mensagem Principalmente a música Nascente Que traz sobre a preservação do meio ambiente Parabéns Vicente Meu nome é Clerton Costa Eu sou amigo do Vicente Por isso Nem por isso eu sou suspeito para falar Porque todos nós sabemos Que a apresentação do Vicente Lopes É ímpar É singular O amor que ele possui Tanto pela música Como pela arte em geral Como por todos os projetos Que envolvem setores de recursos naturais E todos os projetos Que envolvem cultura São muito parecidos com o Vicente Lopes E bastante interessante hoje O show dele Que ele acabou Que concentrou Algumas composições musicais Composições dele E de outros artistas E apresentou de forma brilhante E o interessante Era a presença de muitas crianças As crianças inclusive cantando As suas músicas Vibrando, aplaudindo Então hoje Por mais esse motivo Sobral está de parabéns Não apenas Sobral Como toda a região norte Do estado do Ceará E o Brasil inteiro Por ter um artista Por ter um artista Tão nato Tão feliz E tão brilhante E tão brilhante Como o Vicente Lopes A gente bebe da melhor arte Ouve da melhor música É que carregam a gente Inspiram a gente a continuar Que dão a gente motivo Para ajudar E enfim Construir um mundo melhor A arte Sempre inspira mais Foi um espetáculo Foi um espetáculo Mais a gente ter A oportunidade De ver essas canções Ter esse resgate Da música Cearense Na voz do Vicente Lopes Esse Sobralense Que representa tão bem A música do Ceará A música de Sobral A gente tem mais É que valorizar Sempre, sempre Esses nossos artistas Foi uma felicidade A gente poder participar Aqui do show do Vicente É uma pessoa Que está aí na batalha Há bastante tempo E procurando sempre Mostrar os trabalhos Novos E os trabalhos antigos Dele Pra mim realmente Além de esposa Ser gratificante Como esposa É gratificante Também por Poder Estar participando Junto com ele Desse momento Tão importante O show do Vicente Na verdade É maravilhoso Porque ele é Uma linda Viva Da história Da música cearense E a gente fica feliz Ele ainda está em Sobral Viver aqui com a gente Trabalhar E ter essa vida Ativa musical De compor De tocar E de fazer show Então acho que o show Sempre é bem-vindo Sempre é bom Sempre é maravilhoso E nós estamos com ele Graças a Deus O show foi muito bom Como a gente esperou Com todos os amigos aqui De Sobral E outros amigos convidados De fora Com o Sardinha E é um prazer Tocar aqui com o Vicente Esse compositor aqui Da terra Que a gente anda Divulgando essas composições Aqui não só em Sobral Como na região E eu estou muito satisfeito De ter participado Desse trabalho com ele E espero Nos próximos Obrigado Acabamos de tocar aqui Acabamos de tocar aqui A apresentação do show Do Vicente Lopes Acústico Para mim é uma honra Estar aqui fazendo parte Da banda Já toquei aqui no palco Com alguns grandes amigos Como o Adilson Martins E o Luiz Caio Castro E tive também a honra De dividir o palco Com o Tassil Sardinhas Sensacional Violonista aqui do Ceará Então Foi um prazer ter participado Desse projeto E é sempre bom Estar junto Valorizando o trabalho Das pessoas Sobralenses Da nossa região Valorizando a nossa música Para mim Só tenho a agradecer Por estar fazendo parte Desse projeto Obrigado Este show Que eu já estava Com muita vontade De fazer Dentro desse formato Mais acústico A gente teve Realmente um momento Muito importante Nessa perspectiva Podendo contar Com músicos De grande talento Músicos realmente Já com Um desempenho Já bem Elevado E tivemos aqui A presença Do tanto Do Sartar Cid Sardinha Que é nosso diretor Foi diretor musical Do Vicente Nascente O Arthur Paiva No piano O musical E da bateria O Adilson No sax E E Eu Fazendo parte Da voz E no violão Modéstia a parte Mas enfim Foi muito Corrido Nós tivemos que Resgatar O Tassar Cid Sardinha Lá de Fortaleza A Copa do Mundo Não deixou muito Ele vir É que ele era Para ter chegado Mais cedo Aqui para ensaiar Com a gente A Copa do Mundo Não deixou Mas enfim Ele está aqui É um prazer Uma honra E vou levá-lo Para fazer o lançamento Lá em Fortaleza E nós vamos fazer Fortaleza Porque realmente Agora nosso próximo passo Será Fortaleza Porque eu estou precisando De fato É a nossa capital Para poder Inclusive Reencontrar Parceiros Amigos E aí a gente Vai trabalhar Nessa perspectiva Até os pianos Parceiros Também Que produziu O seu livro Comigo Exatamente Grande Grande Vai participar Do seu celular Com certeza Narciso Muito obrigado Valeu Obrigado Obrigado Fabral E aí a gente De importante No Brasil E no mundo Passa por aqui www.sobralportaldenoticias.com Seu site de informações